Requebra, requebradinho, requebra com emoção Requebra, requebradinho, pra alegrar o São João Requebra, requebradinho, requebra com emoção Requebra, requebradinho, pra alegrar o São João Bate palma, bate palma, bate o pé no chão Alegria, alegria, é festa de São João Bate palma, bate palma, bate o pé no chão Alegria, alegria, é festa de São João Requebra, requebradinho, requebra com emoção Requebra, requebradinho, pra alegrar o São João Requebra, requebradinho, requebra com emoção Requebra, requebradinho, pra alegrar o São João Pula, 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 fogueirinha, que animação Alegria, alegria, é festa de São João Pula, 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 pula e animação Alegria, alegria, é festa de São João Requebra, requebradinho, requebra com emoção Requebra, requebradinho pra alegrar o São João Abre a roda, abre a roda que animação Alegria, alegria é festa de São João Abre a roda, abre a roda que animação Alegria, alegria é festa de São João Alegria, alegria é festa de São João Alegria, alegria é festa de São João A CIDADE NO BRASIL